Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui com mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver algumas tendências aí com relação a cabelos, né? O que vai estar em alta agora, né? Aqui em 2022, aqui, né? Porque a gente já tá, tá? Então, assim, nós vamos ver um pouquinho sobre cortes, texturização, cores. Então, se você tá pensando em mudar o teu visual, dá uma renovada, fica de olho nesse vídeo que eu vou trazer todas as diquinhas bacanas, tendências com relação a isso no vídeo de hoje, tá bom? Então, se você é novo, caiu de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha, ok? Porque isso ajuda bastante aqui no canal e bora pro que interessa. Então tá, gente, em primeiro lugar nós vamos falar do bob, sai o tradicional bob, ou seja, o long bob e entra aí o mini bob, tá? Eu vou deixar algumas imagens pra vocês verem, né? É, sobre o que eu tô falando. Então, entra aí o mini bob, que é com corte mais minimalista, uma coisa bem prática e com uma outra opção também, pra quem gosta, dá aí pra aderir o mini bob, só que fazer nele algumas camadas, pra que tenha um pouco de balanço e um pouco de volume. Outra coisa que vai continuar em alta, na verdade, porque ela já entrou em alta e nunca mais saiu, é a franja. A questão aqui é que a franja, ela vem um pouquinho com uma pegada, né? Diferente. Ao invés de ser aquela franja bem marcadinha, certinha, é uma franja integrada ao cabelo. Bem uma pegada 1,70 mesmo, eu acho super bacana. Outra proposta forte aí pra 2022, que até quem trouxe foi a Chanel no desfile, é o cabelo ultra, mega, super liso, repartido ao meio, tá? Vou deixar algumas imagens aqui pra vocês verem. Então, pra quem gosta de um cabelo super lisérrimo, pode apostar, porque essa é uma pegada bem bem alta, que até algumas famosas já estão aderindo, é o corte bus, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Que aí é pra deixar mesmo o foco todo no rosto. Então, se você tem aquele rosto lindo, maravilhoso, pode apostar, tá? Porque é uma pegada forte, né? Já com essa intenção mesmo, focar o rosto e trabalhar aí bastante em acessórios, tá bom? Você vai ter aí, como se disse, uma moldura livre pra você trabalhar, ok? Então, é uma pegada bem forte. Algumas famosas já estão aderindo. Eu acho que tem que ter muita personalidade e não ter apego nenhum ao cabelo pra fazer, né? Pra aderir. Essa tem uma tendência fortíssima, né? Trazida lá também dos anos 70. Então, vocês podem ver que os anos 70 tá influenciando bastante aí nas tendências, né? Pra esse ano, tá? É o corte desgranhado. Sim, gente, cabelo desgranhado, bagunçado. Na verdade, ele tem um nome que é chague, cheng? Chague, não sei. Tá? Vou deixar o nome aqui pra vocês. Mas é uma pegada aí que uma proposta de cabelo bagunçado mesmo, tá? Mas não aquele cabelo acordei e saí assim, não. É um cabelo, né, texturizado ali com mousse, com uma pomada, mas que dá esse ar de cabelo despojado. Então, é algo que vai estar super em alta também. Eu, particularmente, gosto. Acho bem bacana. Vai falar de cores pra você que tá aí tentando, né? Ou pensando em mudar o seu visual com relação... Não quer cortar? Não quer mexer no comprimento do cabelo? Mas quer mudar a cor? Porque já enjoou da cor do cabelo? Então, bora lá. Uma cor que vai estar super em alta é o Magno, tá? Essa cor aí vem vindo... Promete vir com tudo também. Agora, pra 2022, eu vou deixar algumas imagens pra vocês terem uma noção. Lembrando que sempre as cores, tá? Elas vão variando, tá? Na questão de tonalidades. Então, pode ser um Magno num tom mais quente, num tom mais frio, mas ele sempre pode dar aquela variada. Mais dentro dessa tabela. Então, é uma pegada bem forte pra quem gosta desse tom aí de cabelo mais avermelhado, um tom mais queimado. E também aí, 2022 tá se dando adeus aquelas cores fortes, tá? Vamos ter cabelos coloridos? Vamos ter sim. Mas nada daquele tom forte, aquele colorido acendendo como foi, né? Em 2021, tá? Vão entrar, então, os tons pastéis, tá? Então, serão esses tons que vão estar em alta agora pra 2022. Então, assim, vai ter, né? O cabelo colorido, porque muita gente aderiu e gosta, né? Desse visual. Porém, puxando, então, pros tons pastéis. Um louro mais escuro. Pelo menos aí, segundo a Dior, né? Num desfile, nos últimos desfiles delas aí, tá? Vem trazendo essa tendência do louro mais escuro. Deixando pra trás aquele reflexo bem claro. E trazendo algo mais uniforme pro cabelo. Então, é algo que vai estar bem tendência agora pra quem quer, talvez, né? Sair daquele loirão e apostar no louro mais escuro. Vai estar super em alta. Tá bem? Sai de vez ali aquele preto opaquinho, preto sem graça, pro preto super brilhante. Sim, vai estar super em alta. Super tendência. Aquele cabelo preto mega, hiper brilhante. Então, assim, muita gente vai estar apostando em tratamentos, né? Que dêem brilho no cabelo pra que haja esse reflexo. Porque a questão não é só o cabelo preto. A questão é o cabelo preto super brilhante. Sabe? Aquele brilho de saudável que reflita bastante luz. Então, tendência vai estar em alta. E na hora de finalizar a nossa lista aqui, nós temos, então, os castanhos, tá? Os castanhos puxados ali pro tom de avelã e pro tom de mel, tá? Então, essas cores vão estar em alta principalmente na questão de mechas, tá? Que é fazer luzes, reflexo, ombre hair, sombre hair. Nesses tons aí vão estar super em alta. O que eu acho bem bacana. É uma cor que eu simplesmente amo. E aí, já escolheu qual será o seu look aí pra seguir com 2022? Bom, o meu look vai ser bem básico e fácil de cuidar. Disso eu tenho certeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Porque eu espero você aqui comigo no próximo vídeo. Até mais!